Aqui, quem vai fazer? Eu, eu, eu e o que? Não, pode ir lá de frente Tá de frente? Alongar A ela também Qual era o local? Era esse aqui? É, puxando isso Eu não tinha esse, começando a esse demazinho aí não Ó, aqui, tá com o edema, né? Ó lá, reparou? A dor? Ó lá Tá doendo, ó Dor Vê se continua com dor ou diminui Tá, aqui Ó, tá torcido Entendeu? Tá torcido E é o seguinte, ela precisa de alongamento, mas olha só, ó Não como que é Tô fazendo flexão pra trás, eu dou flexão nela Não, tá doendo, a gente tá com um Aqui Ó, aqui Ó Aí que tá doendo Porque isso aqui é da aqui nela que está com problema Tendão calcanho Tá? Ela tá tendo, vai ter problemas embaixo e em cima na estrutura Tá bom? Você vai fazer alongamento, muito alongamento Depois vai partir alongamento, ó Lembra que os alongamentos nós fizemos da parte posterior da coxa? Não vai entrar com a mão levantando, vai entrar com o corpo Lembra? Lembra como é isso? É isso aqui não? Não, isso aqui não Ah, tá Vai entrar com o corpo E termina só alongamento, tá bom? Desliza bastante aqui e vai entrar com alongamento Por que eu não tô tranquilo? Por que eu vou precisar ficar um tempo, pra não cansar Tá bom? Vamos lá Tá bom? Tá bom? Isso aí vai dar trabalho Mas assim Não, isso aí você passa Eu quero que você comece a fricção nesse sentido, ó Ó Presta atenção Vai fazer a fricção E escalpe na cabeça toda E vai matar um tempo nesse lateral E vai começar no lugar Mas É que tá mais oculto que no caso daqui Essa região E vai, ó Que vai acontecer Tá? Então você sente leveza depois Quando Ela ficar em pé Tá bom? Vamos lá Depois eu tenho os outros três que a gente avaliou Tá? Já melhorou? Já melhorou? Ó A Lígia já teve uma liberação Precisa atenção, Lígia Tá ficando quente por quê? O que que causou isso aí na época? Não foi um acidente, não? Não 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 É um músculo. 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 É um músculo.